Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Sou reflexo do Teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim Nem as limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a Tua face em mim O Teu olhar em meu olhar Restaura as pinturas que correi Os erros que cometi Os erros que cometi O rosto escondido Entre as marcas que deixei Entre as marcas que deixei Entre as marcas que deixei O Teu viver em meu viver Me ensina como agir Pra transpassar a superfície Ir além do meu querer E mergulhar no teu amor Minhas limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a tua face em mim Minhas limitações ou minhas imperfeições Me impedirão de contemplar a tua face em mim Sou reflexo do teu amor E espelho da tua beleza, Senhor Minhas limitações ou minhas imperfeições Minhas limitações ou minhas imperfeições Minhas limitações ou minhas imperfeições Obrigado.